A CIDADE NO BRASIL Sabe por quê? Por quê? Porque você tem aquele fator X. Nossos dias de luta podem acabar em breve. Hollywood, aqui vamos nós. Bom, é isso aí. Nosso estúdio de cinema. Você está procurando um lugar para ficar? Estou, sim, senhor. Mas esse cara é muito feio. Minha esposa, Perry, está no quarto ao lado. Então eu gostaria de um pouco de descrição. Ele não sabe o que fazemos, né? É melhor implorar por perdão do que pedir permissão. Você gostaria de entrar? Agradecer. Eu quero estar no filme. Mas não pode. A história não pode mudar no meio do filme? Se o papai nos teca, não sei o que ele é capaz de fazer. Minha esposa não está bem. Acontece ao anoitecer. Agradecer. Agradecer por mim. Maxine! Aquela mulher estava na minha cama me tocando! Você não quer ir embora, não é? Os olhos vão saltar daqueles crânios vazios quando virem isso. Qual é? Você está bem? Não. Um dos nossos encontrou isso lá dentro. O que acha que tem aqui? Eu digo que é um daqueles filmes de terror do Ant-Fios. X. A marca da morte.